Fala galera, como é que vocês estão? Tudo em ordem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Garage to Davis E hoje turma, a gente tá aqui a bordo da Kombinha Como vocês puderam ver no vídeo anterior, a gente trocou os pneus da Kombi, a gente colocou os pneus de volta O pneu 155-6015 da Kombinha Porque aquele pneu 165-45, a gente acabou perdendo, perdendo assim entre aspas, né? Vocês viram que o pneu, eu rodei com ele murcho, né? Aí ele acabou criando, cortando, ficando todo deformado por dentro, ficou todo esfarelado, né? Então é melhor a gente trocar, já que a gente quer fazer as viagens longas que a gente tá planejando Melhor a gente trocar e voltar aí o pneu 155-6015, né? Aí eu aproveitei, galera, que eu acabei colocando a câmera num lugar muito bacana pra vocês poderem ver Eu não consegui filmar muito porque a posição da câmera ficou difícil de filmar Mas eu vou deixar passando aqui no vídeo agora pra vocês, acompanha aí Como que ficou o carro rodando e a altura que ficou entre a parte superior do pneu E a parte superior ali da caixa de roda, né? Então o espaço que fica ali pra poder ter aquele molejo da suspensão E a suspensão ficar confortável e segura, na verdade, né? Pra nós Então acompanha aí no vídeo como que ficou esse trabalho aí da suspensão Com esse pneu 155-6015, galera Acompanha aí, acompanha aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Por que, turma? Eu vou mostrar para vocês assim que eu chegar lá em casa, porque eu vou voltar para o escapamento esportivo. Porque para usar o escapamento original, na altura que eu estou andando, a parte do silencioso lá atrás, do catalisador, raspa muito no chão. Muito, 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 e aí para fazer o trabalho, para levantar esse silencioso, esse catalisador, fica o mesmo preço ou fica maior do que eu comprar um escapamento novo, um esportivo e colocar aqui na Kombi. Então, eu vou mostrar para o escapamento, um escapamento, um escapamento, um escapamento, um escapamento esportivo na Kombi, que é para a gente aumentar ali, não ter, não ficar muito baixo a parte traseira ali, onde fica o catalisador. E a gente tem um sonzinho mais esportivo também, né? Vamos ver se eu costumo, né? Com esse barulho, né? Vamos ver. O pessoal comenta que faz um pouquinho de barulho. Tem um escapamento que a saída não é do lado do motorista, é do lado do passageiro. Isso já ajuda na questão do barulho interno dentro do carro, né? Andando na estrada. Bom, vamos ver, a gente vai fazer alguns testes. E aí, como vocês viram, o pneu, né, turma? Fica muito, muito perto da caixa de roda. E aí, o máximo que dá para chegar em altura do carro é essa que a gente está rodando agora, porque mais que isso, uma, vai ficar raspando constantemente. E se eu colocar duas pessoas aqui, eu já acho que vai raspar mais ainda, então não dá para mexer mais. Mais do que isso, é só se a gente fizer as caixas de roda, para poder ficar com altura bacana, um curso de suspensão bom, seguro, para não ter problema, né? Por exemplo, eu vou chegar aqui em casa agora, tem uma subida que eu preciso passar aqui, ó. E a subida da garagem aqui, ó, para o piso superior. Então, agora, tem que fazer um tratilado aqui, ó. Já viu que, lembra nos vídeos anteriores, que quando eu entrava no comecinho da rampa, já raspava? Ó, agora já, ó, não raspa mais. Só que a traseira, ó, quer ver? Ó, faz um barulho até gritante, faz um barulho até gritante, assim, turma. Um barulho bem forte. Então, eu preciso arrumar, arrumar não, né? Preciso trocar o escapamento, para a gente poder evitar qualquer dano maior, né? Dano maior que eu digo é o seguinte, é... Imagina se quebra um prisioneiro no escapamento, essas coisas. Aí já vai ser um puta de um transtorno, né, turma? Então, para evitar isso, e a gente já está transformando a Kombi aí, tipo, num estilo German, bem bacana, né, turma? Aí a gente... Ah, e por falar no estilo German, tem um negocinho aqui que eu quero mostrar para vocês, um presente que eu ganhei, galera. Ganhei um presente. Vou colocar na Kombi, é bem legal. Nossa, a vaga aqui é apertada, galera. Ó, mas vou falar para vocês, a embreagem desse carro ficou top demais. Mas eu agradecer aí a Look Garage, que nossa parceira aí, a oficina parceira do canal, tem me ajudado bastante aí na... Na configuração da Kombi, deixa eu dar um abraço aí para o Gilmar. Olha, ficou top, galera. Ficou... Falar para vocês que ficou top, de verdade. Ficou muito bacana, turma. Deixa eu mostrar aqui para vocês o presente que eu ganhei. Galera, olha só o presente que eu ganhei. Um emblema escrito German Look, turma. Olha só que bacana ficou esse emblema. Aí, galera, eu preciso só ver agora onde na Kombi a gente vai colocar esse emblema. Eu pensei em colocar... Ficou legal, né, turma? Fala a verdade. Ficou muito legal. Então, assim, eu pensei em colocar aqui na parte traseira da Kombi, em algum lugar. Não sei se coloca aqui desse lado, ou se coloca aqui em cima do Tio Davis aqui, ó, da garage Tio Davis. Mas eu devo colocar aqui na traseira da Kombi. Talvez eu vá pintar de preto isso aqui. Esse emblema para ficar bem bacana, né? Olha lá, ó. Ficou bem legal, turma. Ficou bem legal. Olha. Ali, ó. Escrita na sombra ali, ó. Ah, não dá para ver. Olha. É isso aí. Obrigado aí pelo presente. Ah, ficou muito, muito louco. Muito, muito, muito louco.